Vamos direto para ver os preços do milho. Davi, preços do milho lá em Chicago. Só o primeiro vencimento, que é o maio da entrega, aí está levemente em alta, R$ 6,79. O resto está no vermelho. Julho, milho americano, R$ 6,41 por bushel. Setembro, R$ 5,73 e meio. Dezembro, R$ 5,68 e meio. Milho no Brasil, base Campinas, na B3. Nossa, Vlamir. Olha que desespero, cara. O milho para maio já desceu dos R$ 69,06, perdendo 1,5%. O julho, R$ 69,13. Setembro, R$ 70,13. Novembro, R$ 71,80, perdendo 2,18%. Vlamir, quem está desesperado com o preço da soja, se prepare que vem o milho. É, João, o milho também está seguindo a mesma lógica da soja, uma safra grande. Só para dar uma ideia, João, aqui no Mato Grosso, da safra passada, passou mais de R$ 5 milhões de milho em estoque. E isso aconteceu aí no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Boiás, Mato Grosso do Sul, todos os lugares. Teve muito estoque de milho, o produtor esperando que o mercado fosse a mais de R$ 100 a saca, e o mercado não foi. Chegou em janeiro, começou a cair. O pessoal acreditava que ia voltar, não voltou e continuou caindo e está caindo. Então, agora chegando a safra, a primeira safra em colheita ainda, e o que cada semana que passa, o clima vem mostrando que a safrinha está chegando. Está chegando na condição, está chegando em boas condições para colheita. O que a gente vê? O ano passado, João, eu estava na feira ali de Campo Novo do Paracis, o ano passado estava lá junto, lembra lá? Nós estávamos lá em Campo Novo, e a última chuva foi naquela feira de Campo Novo, que ela foi na virada, ali no primeiro, no começo de, no final de março, começo de abril. As chuvas fecharam no Mato Grosso no começo de abril, ano passado. E hoje nós estamos indo já para o dia 20, amanhã, e está chovendo em todo lugar, e continua chovendo, vai chover até o fim do mês. Então, aquelas lavouras plantadas fora da janela, ela está recebendo chuva, está indo para o florescimento, formação de espiga, colheita cheia. As lavouras que eu vi aqui na região do Sinop estão tudo prontas, já estão garantidas. Não tem lavoura que tenha risco quase mais. Tá bom. Vlamir Blandaliz, nós temos muitas imagens. O Sidney Fux de Mamborê mandou imagens lindas de milho. Vamos mostrar amanhã, porque hoje o nosso foco é o Paulo Moura, com essas imagens do general da GCI, do Gabinete de Segurança Institucional, recebendo. Essa é a nossa dedução, porque a gente está vendo as imagens. Recebendo os invasores, por isso que a gente vai deixar esse milho muito bonito do Sidney Fux para amanhã. Está certo? Ô, Davi, muito bem. Ô, Vlamir, continua firme e forte aí na Norte Show, quatro horas da tarde, horário de Mato Grosso, o fechamento do mercado. E mande mais informações aqui para o Davizinho. Ele gosta dos seus vídeos. Mande aí, Davi. Manda, Vlamir. Vamos fazer. Até amanhã. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado.